Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Então, como vocês devem ter reparado, estou com um microfone novo, ele está bem aqui, eu comprei um microfone de lapela, porém ele não está na minha lapela, por quê? Porque quando eu coloquei aqui no peito aqui, ele ficou com o mesmo volume do microfone antigo praticamente. Então eu coloquei ele aqui, vamos ver, estou me adaptando ele ainda, mas como vocês podem perceber, eu imagino que a minha voz deve estar bem melhor. Então tá, isso aí pessoal, vocês reclamam, e é claro, eu vou providenciar, como eu falei, críticas são muito bem vindas aqui, porque eu vou estar sempre me esforçando para cada vez melhorar mais o canal. Então vamos lá pessoal, hoje eu vou trazer aqui um conteúdo de automação, a gente vai falar um pouquinho sobre a automação da hidrazina, que é um dos recursos mais importantes, mais básicos também, uma coisa simples de fazer, porém é muito importante, a gente vai usar muito, principalmente ali quando a gente chega mais ou menos na metade do jogo, até para o late game vai ser muito utilizado. Então o pessoal pediu para mim explicar mais algumas automações simples, porque eu trouxe muito vídeo de conteúdo bem mais avançado, então eu vou trazer aí algumas dicas, algumas sugestões de automação mais básicas. Então, se esse vídeo te ajudar, já sabe, curte, compartilha, comenta aquela coisa toda, e deixe aqui embaixo sugestões, sugestões para os próximos vídeos pessoal. Se você estiver precisando de alguma automação, alguma coisa, pede aí que a gente faz, beleza? Então tá pessoal, vamos lá, a primeira coisa que você vai ter que achar é a amônia, hidrazina, eu ia falar hidrazina, amônia. Você tem que achar a amônia, porque é com ela que a gente vai fazer a hidrazina. Então, como é que você faz para encontrar a amônia? Eita, tá difícil. Você vai procurar nas florestas aqui em silva, também tem na caverna, porém na floresta é muito fácil de achar. Então aqui em silva, que é o planeta inicial, você vai procurar nas florestas. Então procura o mais próximo possível da base, para você não ter que ir até muito longe, é claro, né? E eu sugiro que você faça uma procura em círculo, por quê? Porque se você for em linha reta, muito longe vai ficar difícil para trazer de volta. Então, você procura em círculo, assim você vai conseguir achar um local mais próximo possível da sua base, certo? Então, agora que a gente achou aqui a amônia, a gente vai precisar do que? A primeira coisa que a gente precisa é de uma extratora de alto, uma broca. Então vamos lá. Bom, está aqui a nossa extratora de alto. Esse item aqui a gente faz na impressora grande, tá bom? Então você faz ela na impressora grande, desempacota e agora a gente vai colocar aqui em cima da amônia, certo? Ó, eu gosto de deixar aqui ó, com esse local aqui para frente, por que é de onde ele tá saindo? Porque às vezes pode ter um pouquinho de composto, um pouquinho de resina aqui perto e ele vai puxar aquele recurso que a gente não quer. Aí você pega e posiciona de novo para o lado até chegar e vir a amônia, que é o que você quer, beleza? Agora a gente precisa conectar ela a uma fonte de energia e ela consome oito de energia, o que é bastante coisa. Eu tenho um vídeo no canal falando só sobre energia, então, se você ainda não viu, por favor, dá uma procuradinha aqui no canal que eu tenho vídeos bem bacanas aí, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa agora? A gente precisa alimentar e a gente também precisa bolar um esquema para pegar a amônia que vai sair lá em cima, ela sai por aqui, para essa saída e vai lá para cima. Lá em cima a gente pode colocar algum armazenamento ou a gente também pode colocar aqui embaixo um braço de alto para que ele puxe lá de cima, assim fica ainda mais automático, né? Que é o que a gente quer. Então vou fazer dessa forma, vou colocar aqui um braço para que ele puxe lá de cima. Bom pessoal, agora a gente já tem aqui um braço de alto e eu coloquei ele aqui em cima de uma plataforma média A, uma plataformazinha simples, né? Não vou precisar de muita coisa aqui. E vocês estão vendo que a broca está aqui mais ou menos em cima do círculo verde do braço, que é de onde o braço puxa do círculo verde para o círculo azul. Então a gente vai deixar o braço aqui para ele poder fazer o trabalho. Ele vai puxar lá de cima a amônia e vai levar para lá, né? E para lá a gente vai colocar daí o resto do sistema. Então vamos lá, vamos colocar agora mais braços aqui e mais plataformas para que ele possa levar isso daqui mais longe. Ou poderia montar o sistema aqui perto, mas daí vai de vocês. Eu prefiro fazer uma trilha, né? Um caminho como se fosse uma esteira para levar esse recurso mais próximo possível da minha base. Então vamos lá, vamos fazer isso agora. Então pessoal, agora a gente fez aqui um breve caminho, né? Onde esses braços aqui através dessas plataformas vão estar puxando a nossa amônia daqui até lá, né? Aqui eu escolhi usar essa plataforma, que é a plataforma estendida grande. Ela é feita na impressora média, tá? Ela é muito boa porque ela já tem dois espaços e é o espaço certinho para o braço poder coletar, né? Então aqui eu gosto de usar essa plataforma média A porque fica mais fácil de ajustar ela, né? Essa daqui é mais difícil de ajustar. Porém, quando a gente já tem um ajuste bacana aqui, essa daqui para levar um trajeto mais longo é melhor, né? Então eu já trouxe até aqui. Agora a gente vai começar a nossa automação, né? Como é que precisa? Quer dizer, nós já temos automação aqui, né? Mas agora a gente vai começar um trabalho mais, né, profundo aqui. O que que a gente precisa? Agora a gente precisa então de um laboratório de química para poder fabricar a hidrazina com a amônia que vai chegar e também com hidrogênio. Então vamos lá, vamos colocar aqui um laboratório de química. Bom, agora nós temos já um laboratório de química. Ele é feito na impressora média, né? E a gente precisa para fazer hidrazina. A gente precisa aqui de amônia e hidrogênio. São duas amônias e um hidrogênio. E o hidrogênio a gente consegue no condensador atmosférico, que também é feito na impressora média. Vamos pegar uma agora. Bom, agora eu já conectei aqui o nosso condensador atmosférico e a gente vai mandar ele produzir o hidrogênio. A gente clica aqui nesse símbolo para que ele produza infinitamente. e depois clica no botão verde. Assim ele vai produzir infinitamente hidrogênio. Porém ele precisa de energia. Como vocês podem ver, não foi conectado a energia ainda. Vamos aqui no laboratório de química, também colocar para ser produzido repetidamente e acionar o botão verde. Agora a gente falta pegar um braço para poder retirar a hidrazina que fica pronta. Então esse braço vai jogar amônia, esse braço vai jogar o hidrogênio e a gente precisa de um braço para retirar a hidrazina que for produzida. Então pessoal, agora eu coloquei aqui uma plataforma média B, uma plataforma grande B, com uma torre, essa aqui é uma torre de armazenamento grande B, e eu coloquei aqui vários recipientes médios de líquido e solo. Por que eu fiz isso? Porque esse daqui é o que armazena hidrazina. Então por que eu coloquei essa plataforma aqui? Porque se eu colocasse uma plataforma dessa, esse braço ia jogar só dentro do recipiente. Assim, esse braço ele joga aqui nesse espaço aqui, sendo que assim, os recipientes de trás, os que estiverem lá em cima também, eles vão puxar a hidrazina que estiver aqui. Se eu colocasse eles mais próximos nessa plataforma aqui, aí então o braço ia jogar só nos que estivessem na frente, nos que estivessem perto. Assim não, assim o braço vai jogar aqui, e os que estiverem lá atrás ou lá em cima, eles vão puxar também. Tá bom? Então agora a gente só precisa conectar uma fonte de energia e ativar os braços. Bom pessoal, então, aqui atrás como vocês podem ver eu conectei 10 GTR, né, nosso famoso GTR, que é o item que produz energia infinita, né. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre GTR, e eu tenho um vídeo focado só sobre energia, então se você tiver dúvidas sobre energia, dá uma olhadinha ali no vídeo que eu falo só sobre energia, tá bom? Mas é claro, você vai usar a energia que você tiver disponível na sua base, não é mesmo? Então vamos agora ativar o sistema todo. Aqui o nosso contencedor atmosférico já está funcionando, então vamos ativar aqui o braço, opa. Assim que isso daqui estiver pronto, ele vai puxar e vai jogar ali, vamos ativar esse braço, vamos ativar aqui. Esse daqui é bom deixar desativado, porque eu vou colocar com uma hidrazina, porque senão a gente corre o risco dele puxar alguma outra coisa que a gente não queria, né. Ó, vamos ver se ele vai funcionar, já funcionou, tá vendo? Ele jogou pra cá. Então é isso, agora vamos ativar esses... Esses que vão puxar aqui a nossa amônia. Vamos ativar o braço, e agora só falta conectar e ativar a broca. Conectou ela e ativou. Agora vamos esperar pra ver aqui ela funcionando. Assim que a gente tiver a primeira amônia, já vai ser puxado, vamos ver se ficou certinho o trajeto, né. Basta colocar o local onde vai ser retirado dentro da zona em verde, e o local onde vai ser depositado na zona azul. A gente pode visualizar essa zona passando o cursor por cima do braço de alto, né. Então basta fazer o caminho, ó. Fazer o trilho. E assim por diante, tá. Vamos esperar aqui. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar aqui o trajeto. Pronto, agora é só esperar chegar mais um, que vai começar a nossa brincadeira, né. Eu vou aproveitar aqui pra falar pra vocês uma coisa. Esse condensador atmosférico, ele consome 20 de energia. Então ele consome muita coisa. Pode ser que no começo do jogo, vocês tenham uma certa dificuldade em estar utilizando ele, né. Então vocês vão ter que fazer bastante fonte de energia e baterias também. Então como eu falei, dá uma olhadinha no vídeo lá sobre energia, que vai dar uma boa dica pra vocês. É isso aí, pessoal. Braço já tá funcionando, viram? E não precisa estar colocando aqui o filtro. Pode deixar ele assim mesmo, que ele funciona, tá. Porque o que eu queria fazer antes, era fazer isso daqui, ó. Colocar aqui esse item como filtro. Colocando assim, ele só vai puxar a hidrazina. Assim como eu posso pegar e colocar um hidrogênio aqui, ó. Assim ele só puxa o hidrazina. E também pegar uma amônia e colocar em cada um desses bracinhos aqui, ó. Como filtro. Pra que eles não puxem outro item diferente. Porém, como a gente pode perceber, ele não puxou nada daqui. O meu medo é que ele puxasse uma amônia, ou que ele puxasse esse hidrogênio daqui. Mas ele não puxou, tá. Uma coisa então, quando fica pronto ali, eu vou desativar ele. Vou colocar a hidrazina aqui no chão, ó. Ele vai puxar e já vai jogar aqui, né. Agora não tá puxando, por quê? Porque todos os recipientes estão desativados. Aí você vem, ativa ele aqui. Ele vai guardar. Então você vai ter uma grande quantidade aqui de hidrazina, né. Isso daqui é totalmente automático. Basta você deixar aqui. E você vai fazer outra coisa. Vai passear. Quando você voltar, vai ter uma quantidade boa de hidrazina aí pra você. Certo? Algumas melhorias que você pode fazer aqui. É colocar uma fonte de energia muito boa, né. Aqui eu coloquei o GTR, né. Mas como eu falei, se você estiver iniciando, você não vai ter. Então, coloque bastante fonte de energia. Porque isso daqui vai consumir bastante. Cada braço desse consome um de energia. Parece pouco, porém, quando você coloca vários braços, o consumo fica muito alto. E uma coisa que você pode fazer é colocar mais de uma broca. Geralmente eu coloco duas a quatro brocas no mesmo local, tá. Não tem problema. Você pode colocar várias. Que você vai aprender a manuseá-las e ver da forma melhor que elas funcionam, tá. Então, olha só. Vamos ver aqui novamente o funcionamento, ó. Ele vai fazer a hidrazina. E o braço aqui já vai puxar e vai colocar pra lá. Tá bom? Então, pessoal. O vídeo de hoje era isso. Espero que possa ter ajudado vocês, né. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem mais algum vídeo desse tipo. É só vocês comentarem aqui embaixo que eu vou me esforçar pra estar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, tá. E comenta aí, por favor, também se o som ficou bacana, né. Eu botei esse microfone novo agora. Espero que tenha ficado legal. Comenta aqui se o áudio ficou muito alto. Se ficou com barulho. Se ficou com alguma coisa, né. Eu percebi que ele ficou bem sensível, né. Até tinha outra pessoa passando ali em casa. E eu acho que eu consegui escutar um pouquinho dela passando ali no fundo, né. Mas a gente tá aprendendo e a gente vai se acostumando e vai melhorando, né. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Até mais. Falou.